Bom dia, bom dia pessoal, bom dia, amigos do Face e do meu Instagram. Vamos comprar feijão aí, você da cidade de Acari, vamos encomendar um feijãozinho verde pra comer amanhã, que tem aqui ó, abundante, novinho do bom aí. Em verdinho de melhor qualidade, tem mais de primeira qualidade, o caroço é excelente, limpinho, limpinho, igual a água do mar. Chega pra cá, me encomenda aí, que a gente vai levar pra rua agora, é meio dia, deixa lá pra sua porta pra você comer amanhã. Entendeu? Olha a qualidade do caroço aí. E aí, comer verdinho aí. Oh, coisa bonita, valeu. O Demiriana, chama no zap aí, 994089927. Feijão de melhor qualidade neste dia 13 de agosto. Chega pra cá, vamos que vamos, comprar feijão verde. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Demiriana, um agricultor polivalente. E aí, quando le Parceiro, deixa lá, bom dia. Obrigado.